Olha o absurdo que aconteceu em Três Corações. Um menino de apenas dois anos de idade, dois aninhos, saiu sozinho de uma escolinha no centro da cidade e foi encontrado em uma rua próxima. Um homem que passava por perto achou que a criança tivesse se perdido dos pais e avisou a polícia. A família está revoltada e registrou ocorrência. Vamos saber mais como isso tudo aconteceu na reportagem da Eliane Moreira. Balança! São quatro e vinte. Uma criança sai de um portão e segue pelo passeio da rua. Sozinho, um menino olha para o lado e continua andando. Ele passa por um homem que não nota que a criança não está acompanhada. Era o primeiro dia de aula do Kaique de dois anos e o que era para ser um dia tranquilo quase terminou em tragédia para a família. A criança foi deixada nesta escolinha particular que fica no centro de Três Corações no início da tarde. Por volta da uma da tarde eu e minha mãe foram na escola para deixar o Kaique lá e assim que eu deixei eu perguntei logo de cara quem fica responsável pelo portão? Elas falaram que era elas mesmas, as professoras da escola. Eu falei não, porque essa daqui é a avó vocês podem entregar para ela o dia que ela vier buscar. Elas falaram ok. E saí, deixei o Kaique e saí. Horas depois, Kaique saiu sem que ninguém da escolinha percebesse. A criança andou cerca de 50 metros até chegar a esta esquina. Um professor aposentado que passava pelo local estranhou o fato de o menino estar sozinho e imaginou que ele tivesse se perdido dos pais. Ele ligou para os policiais e avisou. Os militares vieram até aqui buscar a criança. O padrinho do menino passou de carro pela rua. Ao ver o afilhado com os policiais, ele se assustou e desceu para ver o que estava acontecendo. O homem avisou a avó do menino que é mãe da Rayana. Para não assustar a filha, a mulher disse que havia passado na escola para buscar o menino mais cedo. Eu logo já olhei ele para ver se estava machucado, porque eu pensei logo que ele caiu, porque essa idade dele é correr, correr e cair. E eu olhei, estava tudo bem com ele. Ela falou que buscou, porque ele saiu da escola. Eu falei, como? Aí ela explicou. Olha, agarrou o portão da creche aberto e ele saiu. Com o susto, o padrinho de Kaique chegou a passar mal. Ele não conseguia nem ligar para minha mãe. Um rapaz na rua que viu ele passando mal, pediu, não deixa que eu ligo para você, fica calmo, vamos sentar aqui e tal. Acalmou o meu compadre, porque ele estava super nervoso, muito preocupado. Depois que a criança foi encontrada, os pais procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Os policiais vieram até a escola e aqui foram informados de que pais têm livre acesso à instituição e, por isso, o portão não estava trancado. A suspeita é de que algum pai tenha deixado o portão aberto, o que facilitou que a criança saísse. Andou muito sozinha. E elas nem sequer deram falta, nem sequer foram atrás do meu filho. Então, a gente, como mãe, a gente fica muito preocupado, porque ele poderia ter sido todo pelado. Os pais voltaram na escolinha para tentar entender o que tinha acontecido. Nessas imagens, os dois aparecem com o Kaique. Nervoso, o pai filmou o caminho que o filho percorreu durante o tempo em que ficou sozinho. As imagens foram repassadas para a polícia. A situação dessa aconteceu em uma escola particular e eu fiquei, assim, em estado de choque. A mãe do menino também postou em uma rede social uma reclamação sobre a escolinha. Na publicação, outros pais comentaram situações que já passaram em relação à escola. Uma mulher diz que já viu o portão aberto e que duas crianças estavam com a cabeça para fora em uma porta que estava com o vidro quebrado. Outra mulher diz que foi até a escola e viu um menino dormindo no chão. E ficou alerta para os pais que foi o povo filho na escola. Olha tudo, olha a segurança, olha tudo, a alimentação, tudo. Tudo, tudo. A professora foi ouvida e disse que no dia do fato um aluno passou mal e ela precisou sair da sala para socorrer a criança. Sem nenhum adulto para tomar conta dos outros alunos que ficaram na sala, a criança aproveitou e saiu da escolinha. Nós tentamos falar com a escolinha, mas a diretora não quis dar entrevista. Ela entregou uma nota onde lamenta o ocorrido e diz que a instituição está tomando as providências para que isso não aconteça novamente. A nota ressalta ainda que a escola funciona com toda a documentação exigida pelos órgãos competentes. Depois do que aconteceu, a mãe tem medo de levar o único filho para a escolinha novamente. Para essa escola nunca mais. A gente que fica traumatizada, a gente entende, a gente fica traumatizada, mas eu não vou deixar isso virar um trauma, eu não vou colocar de novo. Até porque você precisa trabalhar. Preciso trabalhar, meu esposo precisa trabalhar. Mesmo aliviados por nada ter acontecido com o menino, os pais pensam em processar a instituição. Eu quero a justiça, porque se fosse isso nas minhas mãos, eu numa loja comprando meu filho escapaz, o conselho tutelar ia vir em cima de mim, eles iam tirar meu filho de mim. Então eu quero a justiça. Eu peço à Secretaria de Educação que o que puder é fazer o conselho tutelar, que me ajudem nesse caso.